Olá, tudo bem? Rodrigo Marcelo aqui falando sobre o processo seletivo da Seduc. Seduc é com mais de mil vagas e você que tem interesse em estar atuando, é uma oportunidade muito boa, beleza? A gente também sabe que vai ter, está previsto o concurso para efetivos, né? E vamos ficar de olho aí sobre o concurso para efetivos, mas esse processo seletivo aí, né? Que está sendo aberto, atenção, vai começar agora aí as inscrições previstas para o dia 15, né? Dependendo da gravação desse vídeo, pode ser hoje, né? Hoje, dia 15. Então, e é isso aí, boa sorte a você aí, se você atendeu os requisitos, participe, dê o seu melhor, beleza? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Rodrigo Marcelo aqui, deixe seus comentários, deixe aí as suas dúvidas, caso você tenha, beleza? E é isso aí, até o próximo vídeo, espero que você tenha gostado da matéria. Fui!